O Brasil vai aderir à primeira vacina contra a Covid-19 que demonstrar eficácia e segurança. Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, o governo acompanha o desenvolvimento de vacinas em todo o mundo. Todas as vacinas em desenvolvimento contra a Covid-19 que forem seguras e eficazes podem ser inseridas no Programa Nacional de Imunizações. O que nós buscamos é a segurança, a eficácia, a produção no mais curto prazo, a produção em escala, numa quantidade que atenda a nossas necessidades para o Programa Nacional de Imunização e um preço que seja negociável, execuível, que seja tangível para a economia do nosso país, que seja o valor de mercado que está sendo praticado. O governo acompanha o desenvolvimento de vacinas em todo o mundo. Quatro delas são testadas aqui no país. O governo pretende disponibilizar 100 milhões de doses no primeiro semestre de 2021, 15 milhões já em janeiro. Outras 110 milhões de doses devem estar disponíveis no segundo semestre do ano que vem. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde adquiriu mais de 24 milhões de medicamentos para o tratamento da Covid-19, como cloroquina e ozeutamivir. Mais de 281 milhões de equipamentos de proteção individual foram entregues. E cerca de 131 mil testes são realizados por semana. Os casos de óbitos por coronavírus caíram 7% na última semana, mesma redução apresentada nos 14 dias anteriores.